O advogado acusa juiz de preconceito e pede a anulação da sentença de um dos acusados pelo assassinato do dono da Esquincariol. José Esquincariol foi assassinado em março de 2013 em Itu, no interior de São Paulo. A apelação da defesa vai ser julgada amanhã em São Paulo. O pedreiro Gleison Lopes de Oliveira foi condenado a 23 anos de cadeia por suposta participação no assalto que terminou com o assassinato do empresário José Nelson Esquincariol em agosto de 2003. Na sentença, o juiz afirma que o acusado, passando por privações e sem perspectiva de melhoria, não recusaria um empréstimo de dois ou três mil reais oferecido pelo filho da vítima apenas por orgulho. Orgulho? Certamente que não. Esse tipo de bril não integra os sentimentos de pessoas carentes, diz o juiz no texto. Quer dizer, o orgulho diz com a dignidade da pessoa humana, com a autoestima, com o valor que a pessoa dá a si mesma e afirmar, numa sentença condenatória, como argumento para condenar uma pessoa ou qualquer cidadão deste Brasil, seja rico ou seja pobre, que pessoas carentes não tenham orgulho? Na avaliação do juiz, o acusado não aceitou o empréstimo por considerar o valor baixo, o que, segundo o magistrado, revoltou o ambicioso e sonhador Gleison. Seguramente foi nessa época que passou a germinar na mente de Gleison a hipótese do assalto. O pedido de anulação da sentença será julgado amanhã pela segunda vez aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. O primeiro recurso foi negado em setembro do ano passado, mas o desembargador encarregado da relatoria do caso considerou que a decisão foi baseada no que ele chamou de impropérios. Afirmar-se que orgulho é sentimento do qual são desprovidas as pessoas carentes constitui a mais afrontosa desconsideração ao cerne valorativo elementar da Constituição Federal, qual seja a dignidade da pessoa humana. O voto do desembargador serve de base ao recurso que será julgado amanhã. O juiz autor da sentença afirmou que não poderia se pronunciar sobre o caso. Pela lei orgânica da magistratura, é vedado ao juiz fazer pronunciamento sobre o processo pendente de julgamento. Então, infelizmente, eu deixo de me manifestar a respeito desse assunto. O que pode acontecer se o senhor se manifestar? Ah, posso sofrer uma punição disciplinar. A colegas, o juiz negou ter sido preconceituoso e argumentou que cada pessoa dá um sentido àquilo que lê. Gleison foi acusado de passar informações à quadrilha responsável pelo roubo. Depois de ter sido solto por engano em abril de 2004, ele só foi preso novamente em janeiro deste ano. O pedreiro é um dos sete condenados pelo roubo.